DJ Patrick R Ela gosta do Patrick R Que tem cara de bandido mau Ela gosta do tio maloca Que tem cara de bandido mau Vai, cê tá na moral Vai, quica na moral Estrega essa xereca Em cima dos marginals Vai, cê tá na moral Vai, quica na moral Estrega essa xereca Em cima dos marginals Vai, cê tá na moral Vai, quica na moral Esfrega essa xereca em cima dos marginal É o baile da 17, ela bafora e fica louca Bebe muito whisky e embrasa a noite toda Vai, vai, vai cachorra, vai, vai, vai cachorra Chacoalha latinha e vem jogando essa pupa Vai, vai, vai cachorra, vai, vai, vai cachorra Chacoalha latinha e vem jogando essa pupa Vem jogando essa pupa Ê tio maloca, é favelão que fala né? DJ Patrick R As menina enluquera Ela gosta do Patrick R que tem cara de bandido mal Ela gosta do tio maloca que tem cara de bandido mal Vai, cê tá na moral Vai, cê tá na moral Esfrega essa xereca em cima dos marginal Vai, cê tá na moral Vai, cê tá na moral Estrega essa xereca em cima dos marginal Vai, cê tá na moral Vai, cê tá na moral Esfrega essa xereca em cima dos marginal É o baile da 17, ela bafora e fica louca Bebe muito whisky e em brasa a noite toda Vai, vai, vai cachorra, vai, vai pra cachorra Chacoalha latinha e vem jogando essa pupa Vai, vai, vai cachorra, vai, vai, vai cachorra Chacoalha latinha e vem jogando essa pupa Me joga, me joga, me joga, me joga, me jogando essa pupa Ê tio maloca, é favelão que fala né? DJ Patrick R A menina e look at DJ Patrick R